A ação de investigação judicial eleitoral foi proposta pelo Ministério Público aqui no Fórum Local de Nova Ponte. O processo tem 66 volumes e 13 mil páginas. Segundo a denúncia, o atual prefeito candidato à reeleição, José Divino da Silva, e Heber Bernardes, teriam cadastrado cerca de 1.200 famílias no programa Viver Melhor, uma espécie de Bolsa Família Municipal. Segundo o promotor eleitoral, doutor Hamilton Pires Ribeiro, está bem caracterizado a compra de votos, pois as famílias ficariam compromissadas com o prefeito candidato à reeleição. O processo 336-65-2012 do cartório eleitoral de Nova Ponte está com vistas para os advogados do atual prefeito e tem prazo de 72 horas para devolução. Doutor Hamilton, desde quando o Ministério Público vinha investigando esse programa Bem Viver? Se eu não estou enganado, desde dezembro de 2011, isso foi alvo de investigação. Foi instaurado o inquérito civil público para apurar esse programa. E conseguimos apurar que de novembro de 2011 até maio de 2012, o número de famílias beneficiadas mais que triplicou. No mês de novembro eram as 300 e poucas famílias, no mês de maio já eram 1.150 famílias beneficiadas com o programa. Houve um aumento substancial do número de beneficiados com esse programa. O senhor entende o Ministério Público como a capitalização de eleitor? O Ministério Público entende que essa prática é uma conduta vedada, que isto não podia ter sido feito desta forma, principalmente neste ano, que a situação encontra a vedação legal e que isso impõe, sem dúvida alguma, se a justiça eleitoral entender, a cassação do registro da candidatura ou do diploma se já tiver sido eleito. É isso que o Ministério Público está pedindo. O Ministério Público está pedindo.